As dez construções mais caras feitas no exterior, quatro estão na Venezuela. As obras financiadas pelo BNDES somam 10 bilhões de reais. De 2003 a 2015, o banco financiou quase 14 bilhões e meio de dólares para as principais empreiteiras brasileiras realizarem obras no exterior. Os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff foram bastante generosos com os amigos estrangeiros. As obras criaram empregos lá fora, ajudaram governos a se promover e ainda financiaram campanhas de vários políticos. As empreiteiras brasileiras também tiveram outro bom motivo para trabalhar no país vizinho. E assim como nas linhas do metrô, mais uma vez, não foi preciso participar de um processo de licitação. O dinheiro liberado sem restrições pelo ex-presidente Lula, por meio do BNDES, facilitava a relação entre os dois países. A Venezuela nem precisou oferecer garantia de pagamento dos empréstimos. Veja só, no interior do país foi construída uma das obras mais caras, financiadas pelo BNDES, fora do Brasil. O contrato, fechado em 2012, custou 865 milhões de dólares. Mais de 2 bilhões e meio de reais. O que poderia ter sido feito em obras no Brasil é hoje uma imensa siderúrgica lá fora. Tem mais obra com dinheiro brasileiro? O estaleiro para a construção, reparos e manutenção de embarcações saiu por mais de 637 milhões de dólares. Na Venezuela, o BNDES financiou 9 obras em empréstimos, de mais de 3 bilhões de dólares. Mais de 10 bilhões de reais entre 2001 e 2015. Na construção de um hospital, com 160 leitos, 12 UTIs, pronto-socorro e todas as demais estruturas, é preciso desembolsar 30 milhões de reais. Para colocar em funcionamento, mais 32 milhões de reais por ano. Veja que seria possível construir 300 hospitais e, pelos próximos 31 anos, pagar todas as despesas para manter as unidades funcionando, atendendo cerca de 600 pacientes por dia.